Oi gente, aqui é a Ká. E hoje eu vim fazer uma tag, tipo assim, meu, quem criou essa tag queria te abraçar, eu queria te abraçar. Foi o Livraria em Casa. Vou deixar o link aqui pra vocês darem uma olhada lá no canal dele. E ele é muito legal, gente, serão, se inscrevam no canal dele. Eu fazendo propaganda não estou ganhando nada, juro. A tag que se chama, foi ele que criou, óbvio, e a da que se chama Crush Literário. Ou seja, é meio engraçado como ele criou essa tag, porque ele foi lá no Twitter e colocou Crush. E aí ele foi vendo tanto de gente que postava com essa palavra, sabendo que era a palavra do Crush. E aí ele foi fazendo as perguntas através dos posts que ele via. Então, tipo assim, super criativo, né? Meu Deus. Mas eu tenho que criar uma tag aqui também, porque ele não está adornando. São 10 perguntas, então vamos para a primeira pergunta. É uma frase, aí depois ele fala o livro, tá, gente? Ou seja, a frase é... É oficial, fui 100% ignorado pelo Crush, podem me dar meu certificado de trouxa. Desafio, sua maior decepção literária. Infelizmente, não queria estar mostrando, não queria que fosse uma decepção para mim, porque eu amo essa autora. Mas foi o caso Bertram, 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 Tram, né? Da Agatha Christie. E, gente, simplesmente... Tem algumas marcações, mas simplesmente porque a Miss Marple, que é uma das mais clássicas, assim, dela também, depois do Parrault, ela simplesmente não apareceu aqui. Ela ficou meio que apagada, assim, tipo, ah, não quero desvendar esse filme, não, vou tomar um chá. Segunda pergunta. Foto do Crush como wallpaper do celular. Quem nunca? Desafio. Livro que tem o modelo mais bonito na capa. Gente, tem vários, assim, tem uns modelos, assim, que eu fico, tipo, meu Deus, que lindo, né? Mas o que eu escolhi aqui da minha estante, eu vou dizer que é este aqui. Porque ele é lindo. É como se tivesse um papel amassado aqui, ó, nessa parte. Dá pra ver aí, ó? Um papel amassado e aí aqui ele tem uns brilhinhos, assim, ó. Ai, gente, eu vi uns brilhinhos aqui quando tá escrita a lista negra. Aí tem uns rabiscos aqui, como se ela estivesse rabiscando papel. E, tipo, tem o lápis que também tem brilhinho. E aqui como se fosse um sangue, assim, tipo, uma coisa ruim. E, gente, é lindo. E, ó, atrás também. Aqui tem algumas pessoas que leram o livro e tem os comentários dela. E aqui tem a lista, ó, tipo, o riscado, o riscado, a lista negra, as pessoas, o nome das coisas que eles não gostavam. E eu nunca fiz resenha desse livro aqui, mas eu já recomendei ele aqui pra vocês. Eu vou deixar linkado aqui também. E mais uma coisa que eu queria mostrar, por que ele é tão lindo assim? Tipo, assim, editora Gutenberg, parabéns, esse livro é maravilhoso. Todo começo de capítulo tem um desenho, ó. Aí você lê o primeiro capítulo e tal. Aí no outro capítulo tem outro desenho. Muito fofo, sério. Acho muito fofo, ó, como que eles fizeram isso. E, sério, gente, lembra que é maravilhoso. Terceira pergunta. Eu tava indo tão bem com o crush, mas aí ele fez um comentário machista. Tadinho. Desafio, livro com personagem babaca. Eu não tenho esse livro aqui porque eu li emprestado e graças a Deus que eu não tenho ele porque eu não gostei dele. Então sobra mais espaço na minha estância, não é mesmo? Na verdade, não. Tá tudo cheio já. Foi carta de amor aos mortos. Muita gente vai me julgar aí, vai me xingar nos comentários. Mas por favor que me respeitem, porque eu respeito todos vocês. Enfim, eu não gostei dele. O personagem babaca pra mim foi, tipo assim, o Sky. Meu. Meu. Quarta pergunta. Olha aonde eu cheguei brigando por causa do crush. Desafio. Livro ou autor que alguns não gostam e você defende passionalmente. É a culpa das estrelas, gente. Todo mundo, tipo assim, quando começou a febre de John Green, de A Coupa das Estrelas, todo mundo, nossa, o livro é maravilhoso, nossa, eu amo esse livro, nossa, melhor livro de todos os tempos. E aí, depois que passou a modinha, todo mundo, nossa, esse livro é um clichê, nossa, é uma bosta. Nossa, não gosto mais desse livro. Então, tipo assim, gente, eu acho, assim, na minha opinião, né, que A Coupa das Estrelas foi o melhor livro que o John Green escreveu. Não gostei de Cidade de Papel. Gostei de Alaska e Catherine, mas... Eu, 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 eu também gostei. Mas, tipo assim, gente, A Coupa das Estrelas, eu sempre que alguém fala, nossa, ele é uma bosta. Eu tento defender passionalmente, claro que muitas pessoas não entendem isso, continuam falando que é um lixo, uma bosta, essas coisas, mas eu simplesmente ignoro porque o que é ruim a gente faz porque ele ignora. Defenda A Coupa das Estrelas porque eu gosto muito. É um clichê? É. Mas, gente, é muito fofo. Quinta frase. A sua noite já está ruim. Daí, tudo que você precisa saber é que o seu crush vai... Fazer umas coisas aí, que eu não faço palavra que roubo de ser. Vai fazer uma coisinha hoje. Turma, não tem noção mesmo. Não preciso saber disso. Desafio. Livro com ótimas descrições dos acontecimentos. Um livro muito descritivo e que, tipo assim, ó, a Jojo... É da Jojo, gente. Super. A Jojo, ela consegue fazer uma descrição de tudo que está acontecendo porque ela mescla passado e presente e, tipo, sempre que eu li um livro que mescla passado e presente e não é a Jojo, eu meio que fico meio confusa, assim, não sei mais o que está acontecendo. Mas a Jojo consegue fazer compreender tudo, entendeu? Porque... Porque... Ai... O porquê de tudo isso está acontecendo no presente e o porquê de tudo isso tem a ver com o passado, entendeu? Então, sério, o Jojo... Genial. Eu fiz uma foto antiga do crush pra ele se tocar, que tô stalking, mas percebi que já tinha curtido tudo. Não sei lidar. Desafio. Um ator que você já leu todos ou a maioria dos livros. Um ator que eu já li todos ou a maioria dos livros. Eu vou ter que repetir porque foi a única, eu acho, que é Jojo Mois também, gente. Porque ela não tem muito livro lançado aqui no Brasil, se não me engano, são seis ou sete livros lançados no Brasil. E esse livro eu ainda não li, mas eu achei essa capa maravilhosa e quero muito ler. Mas é a Jojo. Eu já li, acho que, uns cinco livros dela. Então, não falta muito, assim, pra terminar a minha coleção brasileira de Jojo Mois. Mas fica um apelo aqui, gente, vamos fazer abaixo do cenário. Editoras, editoras, comprem a história da Jojo, porque ela é, assim, maravilhosa, entendeu? Ela toca minha alma, entendeu? Vocês estão entendendo? Publiquem os livros dela aqui no Brasil, porque, tipo, assim, não sei falar inglês. Então, não sei nem inglês, não preciso de vocês. E muitos outros. Você vê que o nível tá crítico quando tu procura o nome do crush na busca do Twitter, mesmo sabendo que ele não tem Twitter. Desafio. Livro que você está ansioso pelo lançamento. Esse livro, é claro que ele já foi lançado, mas eu não tenho ele aqui porque, tipo assim, não tem dinheiro. Tá osso. A crise tá tensa, essa crise. Que é Depois de Você, da Jojo Mois. A gente só fala de Jojo Mois. É Depois de Você, da Jojo Mois, gente. Porque, tipo assim, como eu era antes de você, é meu livro preferido dela. E, tipo assim, preciso saber que aconteceu com a Lou. Em breve, eu botei esse livro em breve. Mas se você quiser me enviar, assim, ó, só me mandar um e-mail que eu te mando no interesse. Nós se encontra, nós dá uns abraços, entendeu? Nós a comer uma coisa, entendeu? Mano, mano, nós. Oitava. Enfim. O pior de mandar mensagem bêbado para o crush é que ele responde e não tem assunto. Desafio. Livro que você comprou por impulso e ainda não leu. Graças a Deus eu li. E foi herança. Minha meta de leitura. Eu li esse livro, gente. Vamos ficar felizes comigo. Então, eu vou mudar, tá? O livro que eu comprei por impulso e eu ainda não li. Não faz tanto tempo assim que eu comprei, tá? Gente, é recente. Mas eu tô louca pra ler que é Simon vs. a Agenda Homo Sapiens. Eu ouvi falar muito, muito bem desse livro. E, tipo assim, ele vai se passar numa rede social que eu particularmente sou muito fã, que é o Tumblr. Então, tipo assim, já amei, entendeu? Já amei. Tirando essa capa que é, tipo, gente, lindo, né? Olha isso. Magnífica. Gente, eu vou contar uma história engraçada pra vocês. Quando o Silvio chegou aqui em casa, eu achei que ele tinha vindo todo manchado. Mas não é, tá? É realmente a intrínseca que eu quis fazer isso mesmo. Ó, por exemplo, aqui dá pra ver umas manchinhas pretas, certo? E eu achei que tava manchada. Aí eu falei um monte no Snapchat. Nossa, nunca mais vou comprar no Submarino. Nossa, não sei o que, não sei o que. E aí, depois eu percebi que era do livro. E, tipo, eu fui apagar, né, os snaps. Porque, tipo, nossa, que mico, gente. Nona. O que a gente faz quando o Crush corresponde? Nunca cheguei nessa fase do jogo e estou perdido. Desafio. O livro que excedeu as expectativas que já eram altas. O livro que excedeu as expectativas minhas, que, claro, que já eram altas, foi Por Lugares Incríveis. A gente vai contar histórias. História da Violet, do Theodore. E, tipo, assim, esse final eu não superei ainda até hoje. Até hoje eu tô tentando superar esse final. Eu tenho até medo de reler esse livro aqui, porque, tipo, assim, não superei ainda. Sério, quem leu sabe do que eu tô falando. E quando até ler, Crush te dá preguiça. Você lê o Crush ali, ó. Desafio. Livro que você tem há muito tempo e ainda não leu. Bom, esse livro, eu, na verdade, ele não era meu, mas aí eu fiquei com muita vontade de ler ele, porque tava lá naquelas épocas, assim, meio de vampiro, sabe, e tal. E eu ganhei ele na escola, na verdade, foi o que eu ganhei, foi meu namorado, ele ganhou na escola. E aí ele leu, falou pra mim que era muito legal, que era muito bom, que eu ia gostar. Só que eu não li ele até hoje. Que foi Contos Clássicos de Vampiros, Burl Stalking, Stalking e outros. Eu tenho muita vontade de ler ele, porque realmente eles são uns clássicos de vampiros, então... Um dia eu leio. Um dia. Tá? Essa foi a tag do Crush. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei, tipo, assim, muito criativa essa tag, gente, eu tinha que gravar ela pra vocês. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueçam de curtir. Esse vídeo tá ficando enorme, porque eu falo demais. Enfim, se você é novo aqui no canal, quer se inscrever, quer continuar vendo essa coisa aqui louca... Enfim, se inscreva no canal. Um super beijo e tchau!